Recebemos o testemunho de centenas de pessoas relativamente à sua situação habitacional. São hoje a realidade de uma grande parte das pessoas que nós conhecemos na nossa vida. São os nossos amigos, são os nossos familiares, são os amigos dos nossos amigos, são os amigos dos filhos, são os netos. É uma situação generalizada, porque há uma catástrofe na habitação. É quase irónico que nunca em Portugal se falou tanto no direito à habitação. Nunca um governo falou tanto no direito à habitação e nunca tantas pessoas em Portugal tiveram privadas do direito à habitação como hoje. Minha mãe tem 64 anos, vive num quarto e teve que começar a dividir casa com estranhos aos 60 anos. Três pessoas, nós e o nosso filho, num quartinho em Lisboa. Moro com a minha filha num T0 em que é luz, pago 550 euros, recebo o salário mínimo nacional, depois de pagar as contas fico sem nada para viver. Estou desesperada, a casa em que estou alugar vai ser vendida até janeiro de 2025, vou para a rua com um filho de 8 anos, não tenho o que fazer. Tenho 32 anos, vivo com a minha mãe, estou no último ano da faculdade e recebemos uma carta de despejo em que nos dizem que teríamos que sair. Estas são 4 exemplos, podiam ser 4 mil e é por isso que nós os conhecemos. E não há nada no Mais Habitação, por mais que nós demos volta ao programa, que neste momento reduza o preço exorbitante das casas. O que fica marcado na especialidade, em vez de avanços e melhorias, são mais recusos do Partido Socialista. O que é que o Governo vai fazer com pessoas que estão a deixar de comer para pagar a prestação ao banco? Porque temos o Primeiro-Ministro a dizer que o problema não são os salários, o problema são os lucros, e nós vemos lucros dos bancos, lucros do turismo, lucro das imobiliárias, lucros da especulação. E a única coisa que o Governo faz é criar uns apoios, que fazem as pessoas ficarem dependentes dos apoios. É a única coisa que existe, e portanto ainda bem que existe, mas não chega a toda a gente, e sobretudo mantém o negócio tal como está, mantém as causas estruturais do problema da habitação tal como estão, mantém que eluca com a crise da habitação tal como está, a favorecer a inflação da habitação, e deixa que os salários sejam esmagados neste processo.